Eixo 5. Habitação, urbanismo e conflitos agrários. Proposta 5.1. Atuar para a implantação de infraestrutura de fornecimento de água, energia elétrica e coleta de esgoto, saneamento básico, para todos os núcleos especializados informais. Proposta 5.2. Capacitar lideranças e moradores para o acesso a sistemas de georreferenciamento, com especial atenção aos núcleos urbanos em situação de vulnerabilidade. Proposta 5.3. Fiscalizar a classificação da regularização fundiária urbana pelo município, assegurando que os núcleos urbanos integrados por população de baixa renda sejam atendidos pela regularização fundiária de interesse social. Serão asseguradas a realização e divulgação de estudos e cadastros socioeconômicos pelo poder público para verificação de vulnerabilidades daquela população e o atendimento dos critérios para a classificação, garantindo-se a participação popular. Também se assegurará o atendimento da população de baixa renda pelas políticas públicas, independentemente da classificação da regularização fundiária do núcleo urbano.